Música Nesta terça-feira, 11 de novembro, é o primeiro dia do evento Rizoma Verde 2, que pretende debater o desenvolvimento da sociedade de consumo em paralelo ao paradigma da responsabilidade ambiental. O evento é a continuidade da primeira edição, que foi em 2012. E vamos conversar agora com o Fred Tavares, que é o coordenador do evento, professor da ECO e coordenador do evento. Fred, explica mais um pouquinho para a gente sobre o evento, sobre o Rizoma Verde 2. Bom, o Rizoma Verde 2 é um projeto organizado pela ECO e pelo Instituto de Psicologia do programa EICOS, do qual faço parte também, e ele procura refletir exatamente essas questões ligadas à temática socioambiental, mais particularizadamente através do olhar do consumo, trazendo à luz e trazendo à tona exatamente diferentes perspectivas, questões que envolvem aspectos ligados às marcas verdes, no caso, à ecopropaganda, ao papel do mercado, das agências de publicidade, das ONGs também. E, principalmente, através desse espaço da universidade, trazer exatamente uma discussão crítica, reflexiva, de um tema que é estratégico e que, obviamente, tem sido debatido, até pautado, através da chamada sustentabilidade, como um assunto que é, inclusive, objeto de articulação também política de diferentes atores. E nós, através desse evento, que tem como chancela a ecopropaganda, trazer exatamente à luz essas discussões que vão desvelar exatamente esses diferentes olhares, exatamente por conta das tensões que nós estamos querendo trazer. A academia, o mercado, as ONGs, exatamente também a questão das empresas, no caso, enfim. E procurando exatamente esse debate para refletir essas questões, como eu falei anteriormente. Você pode falar um pouquinho o que vai ter nesse primeiro dia de debate? Bom, o primeiro dia é exatamente sobre a sociedade de consumo e a questão ambiental, relações e desafios. A gente tem aqui a presença, basicamente, de professores, que são da área da psicologia, da comunicação, do marketing, que vão exatamente discutir esse contexto, esse pano de fundo da sociedade contemporânea, olhando essa visão do consumo como questão ou contextualização dessa reflexão. Então, a gente tem a presença do professor Loureiro, né, Frederico Loureiro, do EICUS e da Educação, bem a professora Bernadette, que é da SPM, e a professora Marta, da ECO, né, minha colega da ECO também, e que exatamente trazem esse debate, né, e procuram abrir o tema desse evento, né, nesses três dias que nós programamos, e esse é o abri-á-las do evento. Muito obrigado, Fred. Lembrando, então, que o evento, como dissemos, começa hoje, e dura até quarta e quinta, sempre de seis às nove, aqui no auditório do CFCH, no Campos Praia Vermelha, da UFRJ. Torve Glisch para o TJFRJ.